E aí, gente, eu sou o Deus, tá ligado? Mais um vídeo, mano, Lex Clash, tá ligado? O brabo, mano, a voz top aí, curto pra caramba, Aizen Sousuki, Bleach, Manipulação, beleza? Vamos tá vendo aí, né? Não é com a sugestão, né? Dessa vez não teve sugestão, eu quis trazer o lançamento dele mesmo, tá? Deixa eu até tirar aqui. Então, vambora, mano, Bleach, cara, eu fiz uma maratona de vídeo de Bleach, né? Conhecendo o Bleach aí pelos vídeos, né, recentemente. A gente tem uma playlist aí no canal, pra quem é novo aí, pra quem não sabe, tá bom? Então é só acessar a playlist aí. Conheci esse personagem aqui, inclusive, foi um dos personagens aí que mais... Acho que foi, sei lá, os personagens que mais deu bom na maratona aí, que gostaram, tá ligado, de eu trazer. Mas, enfim, vamos ver aqui, Lex Clash, beleza? Eu não lembro muito, vou acabar lembrando aqui e tal, né, o que o personagem faz, desculpa. Eu sei que ele é vilão, né? Não, ele é vilão, ele é vilão, né? Não, ele é vilão, não. Ele é aquele cara, ele é aquele cara que meio que faz por ele, né? Faz o bagulho por ele, né? Foda-se, ele não tá nem do lado bem, nem do lado mal, é isso? Ai, gente, esqueci. Mas, enfim, vamos lembrar aqui agora, quando eu começar a escutar. Mas, vamos ver, mano. Vamos ver aqui que eu trouxe justamente pela vibe do Lex Clash, que eu curto demais, cara. Mas, é isso. Deixa o like aí, ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa o comentário, que é muito importante aí, né? Feedback do vídeo, se vocês gostarem, tá bom? Deixa bastante sugestão aí, cara. Deixa bastante sugestão, afinal, são cinco vídeos por dia, tá bom? Tem bastante espaço aí pra trazer o comentário de vocês, beleza? Então, é isso. Me segue no Instagram, tá? Pra não perder as novidades do canal. Entra no nosso grupo de Discord, pra não perder os votos que não são salvos lá na roxinha, lá. Eu faço live na roxinha, tá? Pode me seguir lá também. Hoje tem as 19 horas, por exemplo, vão assistir o One Piece. E é isso, beleza? E quem quiser assinar ou seja membro, tá? Pra apenas R$ 2,99, já consegue acessar vários benefícios tops aí, beleza? Como, por exemplo, vídeos exclusivos, né? Esse aqui são alguns exemplos atualmente, tá bom? Pra quem quiser dar uma olhada aí. E vai sair mais ainda. Todo dia sai vídeo novo exclusivo pros membros, beleza? E partiu. Ai, zen. Pera aí. Galera, fortalece nosso canal, ouvindo nossos sons também no Spotify. Link na descrição. Põe o One Chichi. One Chichi. Pô, Bleach é um anime que eu... Até que me cresce bastante, pô. Esse poder não é o bastante, eu me pergunto. Por que todos se limitam aí? Se eu posso ser bem mais do que um sem-feiro comum? Então pode ter certeza que eu vou em busca disso. Né, amadores? Bem-vindos ao Palácio de Las Notes. Desde que eu era um tenente, eu planejava os passos. Faço tudo que é preciso pela ambição. Capitão, eu sinto muito, mas cê foi usado. Me acompanha no estudo, a roloficação. Minha morte era forchada. Ah, não, lembrei. E isso, eu não lembrei. Não é um problema. Enquanto uns ficam de luto pela morte falsa. Eu espero a melhor hora pra entrar em cena. E queria a pedra lá, né? Engano todos eles. R.O. Vem a conta em 13. Em grande números, mas sabem que são fracos. Um, dois, três, quatro. Capitão, três, que eu retalho. Caralho, hein? Um jogo, cada rola a base da força. Nem um deles pode suportar minha pressão. Se pretende me seguir, vai pro eco-mundo. Mas lembre-se que tenho suas vidas nas mãos. Você achou que ia vencer, mas foi tudo em vão. Cada passo que eu foi manipulação. Ah, ele tinha manipulado, né? Antigo. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Me acerta mas não é letal Você sabe que não pode me matar assim Redigo dessa vez Eu irei te ajudar Mas não se acostume em me ver assim Inteligência e força tenho na minha mão A dons intermináveis Para te mostrar Nível 99 A forma do dragão Que tá preparado pra te devorar É melhor que você me prenda com cuidado Porque se eu me libertar Eu vou me tornar um problema 20 mil anos de pena Para mim não serão nada Já que eu sou o mortal E o maior vilão da cena Que isso? Desculpa aí Mas 20 anos é É problema assim 20 mil anos Parece 20 anos Foi só uma Ilusão Você achou que iria vencer Mas foi tudo em vão Cada passo que cedeu foi Manipulação Você sempre circulou na palma da minha mão Cada escolha que fez foi Só uma ilusão Acho que eu lembro disso aí O bagulho do It Pra ter sido sempre manipulado por eles Não vem com a gente A nopresa vem de dentro De ajudar Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar É, brabo Olha lá os membros Parece que tudo aconteceu de acordo com o modo Parece que tudo aconteceu de acordo com o modo Ainda mais que a voz dele Eu acho muito linda a voz dele Eu acho uma voz boa demais Para essas músicas Nessa vibe que ele traz Eu acho perfeito Curti demais Curti E o personagem é interessante O personagem Para mim é interessante Esse personagem Parece ser um dos principais vilões mesmo Ainda mais pelo feedback que vocês deram Nesse personagem Quando eu trouxe ele na maratona de Bleach É um personagem interessante Parece um vilão que dá muito trabalho Ele engana todo mundo Dos capitão Da Sociedade das Almas Não é a Sociedade das Almas que chama Ele engana todo mundo lá Que no começo Ele se faz de bonzinho lá E tudo mais É tudo para roubar Aquela pedra lá Que eu esqueci já o nome Que ele falou aqui Aí ele fica O poderãozão Tá ligado? Aí mais na frente o Ichigo descobre Que tudo que aconteceu ali Com ele e tudo mais Foi tudo manipulação desse cara E tal Lembrei Lembrei mano Legal cara Legal É bom né mano É bom Continuar trazendo Uma hora ou outra rap assim Do anime né Para manter fresco na cabeça Na verdade não é bom não né Na verdade não é bom não né Bom não é bom não é não né Porque se nós pretender assistir É até bom não ter esquecido Algumas coisas né Precisa assistir o dia aí Mas enfim Eu pretendo assistir a Bleach um dia Que eu me interessei bastante tá Ainda mais que tem vários espadachins aí né E me interessa muito pro espadachim Mas muito foda cara Parabéns Alex Clash tá Música perfeita aí Com a voz perfeita aí Top pra caramba Admiro muito esse cara E deixa aí embaixo aí qual o próximo vídeo Vocês querem que eu traga pro canal Beleza? São 5 vídeos por dia cara Tem bastante espaço aí Então deixa bastante comentários Se essa cachorra não parar de latir Eu vou tacar o canhão no cu dela Enfim Deixa aí embaixo A sugestão que vocês querem Que eu trago pro canal aí Beleza? São 5 vídeos por dia Me segue no Instagram Para não perder as novidades do canal Me segue na roxinha lá Que eu faço live todos os dias Beleza? A partir das 19h Dia de semana E dias de sábado e domingo A partir da 1h da tarde Beleza? Outra mais Entra no nosso grupo Discord Porque Vods de séries e filmes Na roxinha Eu não salvo lá Eu não salvo na roxinha O vod lá Aí eu pego Upo no drive E taco o link lá no Discord Então tem que estar no grupo Discord Pra você não perder nenhuma, tá? Caso você não consiga acompanhar ao vivo E é isso Beleza? E de novo aqui Passando um merchanzinho aqui Se vocês quiserem assinar Seja membro de 2,99 Tá bom? Tá aí Vários benefícios aí Que você já consegue Por apenas 2,99 Como por exemplo Vídeos exclusivos Que eu acho que é o benefício mais atrativo aqui Vídeos exclusivos Que só estão disponíveis pros membros Beleza? E todo dia sai vídeo exclusivo pros membros Tá bom? Isso aqui são alguns exemplos Beleza? Hoje sai mais novo E é isso Fechou? É nóis gente Tamo junto Ah, e muito obrigado também aos membros atuais Muito obrigado pela força Vocês estão me dando Estão me ajudando demais Beleza? Estão me animando muito aí Pra continuar com essa frequência toda Que eu tô aí Mano, são 5 vídeos por dia Mais as lives diárias Que eu faço aí Tá ligado? O bagulho tá louco Mas vocês estão me animando Estão me ajudando bastante aí Nessa parada aí Beleza? Muito obrigado de verdade Vocês são foda Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo E falou mano